Olá, que bom que você continuou por aqui. Meu nome é Everton Castro, atualmente eu sou professor na Faculdade Adventista da Amazônia e você está na série de estudos intitulada Bíblia Responde. O tema de hoje é muito interessante porque falaremos sobre fidelidade. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu sou formado em teologia e fui chamado para trabalhar como pastor da Igreja Adventista. Mas confesso que em muitos círculos eu não me sinto muito à vontade em me identificar como pastor. Porque infelizmente no Brasil o nome pastor é associado a ladrão. E de certa forma eu entendo essa associação. Porque em muitas mídias nós vemos homens que em nome de Deus exploram as pessoas. Em muitos lugares a igreja se comporta como um comércio apenas para vender a salvação e explorar e extorquir os seus fiéis. Agora infelizmente esse tipo de comportamento tem afetado negativamente a doutrina bíblica dos dízimos e ofertas. Por causa da desconfiança que certos líderes religiosos causaram, muitas pessoas acham que então não preciso ajudar a igreja com nenhum tipo de dinheiro porque todos os líderes de lá são ladrões. Então deixa eu começar esse estudo de fazer um desafio. Não generalize. Existem muitas pessoas fiéis, pessoas honestas que trabalham em igrejas com o intuito unicamente de levar o Evangelho da Palavra de Deus. Para iniciar nosso estudo acerca do dízimo, eu quero começar com dois textos bíblicos que estão no livro de Salmos e outro no livro de Ageu. Veja. Então veja, a primeira regra de hoje é Deus é o dono de tudo e não existe nada que nós possamos dar a Ele. Porque afinal nós viemos a esse mundo sem nada e nós iremos sem nada também. Então tudo o que nós temos nesse curto período de existência são apenas bens que Deus confia para que eu administre. Ao lado da palavra fidelidade, vem a doutrina da mordomia. Não o sentido de alguém que fica descansando numa rede de boa, mas derivando da palavra mordomo, que era aquela pessoa que cuidava dos bens do seu patrão. Então em última instância nós somos mordomos de bens que Deus confiou a nós. Agora desses bens que Ele nos deu, Ele pede uma parte para ser usada na pregação do Evangelho. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Duas palavras são importantes nesse texto de Levíticos. Primeira, dízimas ou dízimo, significa décima parte. E a segunda palavra importante nesse texto é santo, que no hebraico é kadosh, que significa separado para um propósito divino. Então na prática, de cada dez bezerros que nasciam na fazenda, um deveria ser separado para ser usado na obra de Deus. Então desde o Antigo Testamento, vamos chegar no Novo Testamento e até hoje, os dízimos deveriam sustentar a obra de Deus. Então alguém pode pensar, tá bom, então eu vou separar a décima parte para ajudar os pobres ou comprar alimento para os carentes, para os famintos. Bem, não é bem assim. Porque a Bíblia mostra o local onde os dízimos deveriam ser devolvidos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênçãos sem medir. Então a Bíblia aponta um local onde o ofertante deveria levar o seu dízimo, e esse local, então, administrava esse valor distribuído para as pessoas que trabalhavam na obra de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento existiam os levitas, que eram pessoas que trabalhavam somente na casa de Deus. Então eles não tinham outros ofícios. Então para que eles tivessem alimento e tivessem sustento, as pessoas que trabalhavam traziam o dízimo, e esse dízimo sustentava os levitas para que a obra na casa de Deus não parasse. Então hoje em dia nós temos as igrejas, e existem muitas pessoas que trabalham somente na obra de Deus, estudando, pregando, zelando, e essas pessoas deveriam ser sustentadas pelos dízimos trazidos pelos fiéis da igreja. Agora, eu não quero ser dizimista, mas eu quero ser um cristão. O que a Bíblia fala sobre mim? Existe um texto muito forte aqui no livro de Malaquias que diz o seguinte, Então a Bíblia é muito clara, reter os dízimos e ofertas é uma forma de roubar o próprio Deus, porque Deus te deu os bens para que uma parte fosse separada com a pregação do Evangelho. Interessante que essa forma de ofertar a Deus, ela é muito democrática, porque quem ganha muito pode ajudar com muito, quem ganha pouco pode ajudar com pouco, mas todos podem ajudar. Sabe, infelizmente hoje existe a famosa teologia da prosperidade, e essa é uma teoria muito prejudicial, porque ela ensina que se você for fiel a Deus, tudo vai dar certo, Deus vai te abençoar muito. Veja, é um problema muito sério, porque na Bíblia nós temos o exemplo de pessoas que foram fiéis, e nem por causa disso se deram um bem na vida. Ou seja, pessoas que foram fiéis e que foram perseguidas, que foram mortas, que perderam familiares. Então veja, fidelidade a Deus não é sinônimo de bênçãos materiais nessa vida. Porém, existem muitos textos que falam de bênçãos para pessoas fiéis. O livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, diz o seguinte, Veja, então Deus promete bênçãos para as pessoas fiéis. Porém, eu ressalto, a bênção de Deus pode ser diferente daquilo que nós consideramos bênçãos. Então, se você for fiel, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Um outro ponto interessante do dízimo é que eu apenas dou daquilo que eu já recebi. Ou seja, Deus me abençoa primeiro, para que depois eu possa abençoar. Então isso vai na contramão da teologia da prosperidade. Eu não vou dar para Deus me abençoar. Deus já me abençoou e daquilo que Ele me deu, eu separo uma parte para ajudar outras pessoas. Deixa eu ler então um último texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, que é muito importante no contexto do estudo de hoje. Então, amigos, perceba que o ato de dizimar e ofertar não deveria ser feito com penalidade, com tristeza. Sabe por quê? É muito mais confortável estar na posição de poder ajudar do que daquela que necessita de ajuda. Então, se Deus te deu uma boa condição financeira e você tem renda para poder apoiar o Evangelho, poder ajudar uma família carente, então se sinta feliz em estar em uma situação daquele que é um ajudador e não daquele que precisa de ajuda. Então dê com alegria, lembrando que Deus já te abençoou e agora você pode abençoar outras pessoas. Finalizamos por aqui o estudo de hoje. E no próximo encontro nós falaremos sobre um tema bem delicado intitulado A Igreja Verdadeira. Conto com a sua presença e até lá.